A denúncia que foi encaminhada à central de atendimento ao ouvinte relata um suposto caso de negligência médica. Segundo o reclamante que pediu para não ser identificado, uma gestante de 19 anos moradora de Gavião Peixoto procurou pronto-socorro 24 horas daquela cidade. Lá chegando, foi atendida pelas enfermeiras, uma vez que vigora a regra de que o médico plantonista não seja acordado durante a noite. As enfermeiras indicaram que a paciente voltasse para casa. Sentindo fortes dores durante toda a madrugada, a paciente retorna ao pronto-socorro e, detectado um quadro de hemorragia, é encaminhada para a Santa Casa, onde se constatou que o bebê já estava morto. Bom, eu estou recebendo aqui, viu, a visita dos pais dessa moça, tá certo? O seu Sebastião e a dona Marinalva. Eu converso primeiro com quem? Com o seu Sebastião ou com a dona Marinalva? Dona Marinalva, pode falar bem junto ao microfone, né? Marinalva, você ouviu aí o relato dessa pessoa que nos procurou, revelando o drama enfrentado pela sua filha. Agora, isso realmente aconteceu, é? A sua filha chegou lá no pronto-socorro, a enfermeira não quis acordar o médico porque o médico estaria dormindo. Isso realmente aconteceu? É, bom dia, sua Madrugada. Bom dia. Minha filha, na terça-feira, dia 14, ela teve dor entre sete e meia e oito horas. Ela procurou o pronto-socorro de lá. Aí, a enfermeira chamou o médico e falou que precisava levar, encaminhar a gestante, porque ela já estava com 37 semanas. Aí, o médico pegou e mandou aplicar um soro e uma injeção nela, ao qual eu cheguei lá no quarto, que ela tinha ido com o marido dela. Eu cheguei onde ela estava lá, era oito e meia, ela disse que já não estava sentindo mais dor, por causa da injeção e do soro que ela tinha tomado. Aí, entre nove e pouco, eu vi que a boca dela estava sangrando. Eu perguntei para ela o que era. Ela falou, mas não sei, eu acho que foi que eu machuquei, eu mordi a boca, acho que saiu sangue. Aí, 11 horas, o médico mandou ela ir para casa. Ela foi. Aí, às quatro horas da manhã, ela foi no banheiro e sentiu alguma coisa, ela disse que saiu uma coisa grossa, né? Aí, ela voltou, pediu para o marido dela levar ela de volta para o pronto-socorro. Aí, chegando lá, às quatro horas da manhã, o médico, a enfermeira, foi falar que ela tinha voltado. Aí, o médico mandou colocar ela lá no quarto e deixar ela lá até o médico dela chegar. Chegaria às sete e meia da manhã. E, nisso, na terça-feira, que eu estava lá numa portaria para poder entrar, o médico chegou até a portaria ali, onde a gente estava na recepção, e estava o motorista, o Raul, a Viviane, a enfermeira. E o médico chegou e falou, acho que agora ela fez o CRM, porque está mandando eu levar, encaminhar a menina para a Santa Casa, por causa que ela estava, a gestante já estava nove meses, tinha que ser encaminhada. Aí, ele falou assim, ó, eu sou o médico aqui. Foi aí que ele fez essa aplicação nela. Não encaminhou ela aqui para a Santa Casa. Aí, quando deu quinze para sete, desde as quatro horas da manhã, na quarta, deu quinze para sete, começou um sangramento muito forte. Aí, eu corri lá até lá em cima e falei com a Viviane. Olha, a gente está percebendo, né, que, pelo desobramento da questão, a gente percebe que Gavião Peixoto, talvez, não tivesse aí a estrutura, né, para dar o atendimento na gestante, que estaria realmente numa fase crítica, né. O correto seria, realmente, colocá-la na ambulância e trazer para um hospital de maior recurso, que seria, exatamente, aqui em Alanaquares. Sebastião, pelo que eu estou vendo aí, pelo relato da senhora, não estou fazendo nenhum pré-julgamento, estou apenas analisando o relato. Pois não, Sebastião? Olha, Madalena, com a graça de Deus, nós temos umas oito ambulâncias em Gavião Peixoto e uma UTI móvel e, dentro da sala do médico, existe um aparelhinho de ultrassom e um telefone do lado da mesa dele. Ele não teve a capacidade de passar ultrassom na minha filha, para ver como estava a criança, e não foi capaz de pegar o telefone e ligar para o médico dela. Estrutura, nós, na verdade, não temos. Nós temos condições, a minha cidade, de trazer um doente até a Santa Casa. Só que eles se omitiram, se omitiram, preferiram deixar a minha filha. Perder a criança e quase que a minha filha morre junto. A sua filha está internada ainda? Na UTI. Está na UTI aqui em Alanaquares? E, além ainda da perda da criança, ela perdeu o útero também. Minha filha não pode ser mais mãe. Está aí. Agora, é realmente uma situação que somos leigos, né? Agora, levantamos o assunto, certamente percebemos aí que houve uma lentidão no tratamento, porque, pelo que foi descrito aqui, essa moça deveria ter sido removida para Alacoara no primeiro momento. Agora, eu estou em contato também, viu, com o secretário da Saúde de Gavião Peixoto, o José Roberto Borato. Ele está na escuta, ele ouviu o relato aí dos pais da garota. José Roberto, nesse caso, o que acontece a partir de agora? Vocês já fizeram alguma apuração? Já tem um perfil daquilo que realmente aconteceu? Qual que é a visão da Secretaria Municipal de Saúde de Gavião Peixoto? Bom dia, José Roberto. Bom dia, Madalena. Bom dia a toda a equipe. As informações, a princípio, que nós temos são mais ou menos as mesmas que os pais relatam aí. Essa moça deu entrada aqui na terça-feira, dia 14, por volta das 20 horas, foi atendida. Não estava em processo de contração, não estava com hemorragia. Segundo o médico, tudo isso que eu estou te dizendo, Madalena, é contato ainda verbal. Tudo isso a gente faz por escrito, até porque nós, a Secretaria, estamos fazendo e existe um comitê também de controle de mortalidade materno-infantil que é rigoroso. Então, isso tudo vai ser apurado, investigado minuciosamente. Até porque nós não temos um histórico aqui de mortalidade infantil. Se o senhor fizer um retrato aqui dos últimos anos, o senhor vai ver que a gente não teve mortalidade infantil. Então, a gente leva muito a sério, porque isso é muito preocupante. Mas, voltando ao caso da moça, verbalmente, o contato que a gente teve, ela deu entrada realmente às 20 horas, no dia 14, passou por aqui. Eu conversei com o médico que atendeu ela, que ele só vem às terças-feiras, faz o plantão à terça-feira. E a história de que o médico estaria dormindo e pediu para não ser acordado, isso pode ter acontecido ou não? Não, não, isso é um absurdo, isso a gente não admite. O senhor sabe muito bem, o senhor acompanha a saúde na região. É difícil pagar um plantão médico para um município como Araraquara, para o nosso é mais difícil ainda. A gente mantém um médico aqui, às vezes eles desligam sua noite. Agora, a gente não admite que se faça isso. Se houver isso, também vai ser apurado rigorosamente. Até porque eles ganham bem, né? Seu Sebastião, isso aconteceu, a moça enfermeira disse que não podia acordá-lo, que tinha essa ordem? A enfermeira que foi acordá-lo às quatro horas da manhã, ele disse, coloca a mãe lá embaixo na cama e a hora que o médico dele chegar, o médico dela chegar, ele olha. Aí tem uma coisa, quando o secretário... Ele não olhou o médico que estava de plantão, não olhou a sua filha? Não, às quatro horas da manhã, não. Aí deixa eu colocar para o secretário, o Borato, o Borato sabe que, e eu não tenho que mentir, não é o primeiro caso de negligência desse médico. Não é o primeiro caso, tá? Então, eu vou falar para o senhor alguma coisa, senhor Madarino. E eu sempre defrontei com as pessoas lá em Gavião Peixoto, que a saúde de Gavião Peixoto não vai bem. E depois, conversando com o senhor fora do ar, eu posso passar o problema da minha esposa, que eu tive que ir lá resolver o problema que os médicos não são capazes de resolver. É, o dia que a minha filha foi, a terça-feira, eu falei para o meu gerro, ô Mari, não está errado, filho. A Daniela não era para ter ido de Pararacuara, não era para ter socorrido? Eu falei, não, senhor tchau, o médico já atendeu ela e passou o medicamento, ô Mari, ela já está no dia de ganhar criança, filho. Eu já vi mulher ganhar criança de seis meses, sete meses, mas dezoito meses, nunca vi. Tá certo. Olha, são oito horas agora, cinquenta e quatro minutos. Bom, como está dizendo o Zé Roberto, né? É tudo isso, vai ser apurado, tá certo? Eu gostaria que realmente houvesse, né, por parte, inclusive do prefeito, né, de Gavião Peixoto, da Câmara Municipal, um acompanhamento aí, porque os problemas podem acontecer durante uma gestação. Agora, essa história tem que ser muito bem verificada, o médico não ter visto, embora estivesse lá no plantão, mandou a moça esperar até sete horas da manhã, quando o médico chegasse, tá certo, pra, 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 se ele tá de plantão, ele tem que atender, ele teria condições de, de ter visto a gravidade de situação e removido a moça aqui para Alacuara.